No meu caso, no meu caso, eu até pedi outro dia que os procuradores da Lava Jato que estão fazendo a denúncia contra mim deveriam, no fundo, no fundo, ser exonerados a meio do serviço público porque eles inventaram uma grande mentira junto com os meios de comunicação, sobretudo com a Globo e agora eles não sabem como sair da mentira que eles contaram. Se você pegar a peça de acusação que eles entregaram ao juiz Moura semana passada você vai perceber que é uma piada, não é uma acusação. E nós estamos dando entrada hoje para a nossa defesa e eu espero que o juiz Moura leia um saldo do processo para que possa, definitivamente, anunciar ao Brasil a minha inocência. Eu já provei a minha inocência, eu quero que eles provem a minha cúpula.